A jovem comemora a oportunidade de um emprego até o fim do ano e quer ficar mais. Eu vou dar tudo que eu puder, me esforçar bastante para continuar dentro da empresa. A candidata tem chance. Permanecer com os temporários é a intenção da loja. Estamos acreditando que vai sim ser bem melhor do que os meses anteriores. Estamos sim acreditando em uma melhora do comércio. E é bom deixar claro que esses temporários que serão contratados têm uma possibilidade muito grande de se tornar efetivos. Este ano o comércio deve oferecer 1.500 vagas para trabalho temporário em Goiás. 500 a menos do que em 2019. Mas considerando a pandemia, que reduziu empregos e renda, até que é um número expressivo. As pessoas que estiverem em interesse procuram se especializarem, procuram fazer treinamentos. Procurem fazer um bom currículo, distribuir os seus currículos e poder, inclusive, o Sindicato Lógico está à disposição para receber esses currículos e disponibilizá-los aos empresários. Desde o ano passado, o contrato temporário pode valer por 180 dias, prorrogáveis por mais 90, em vez de apenas 3 meses, como era antes. Agora também, quem contrata é uma empresa terceirizada, que coloca o empregado à disposição da que está precisando. O trabalhador tem todos os direitos dos funcionários fixos. Se você está procurando, presta atenção nessa lista de vagas. Nós temos hoje 15 vagas para shopping, 10 vagas para vendedores externos, 5 vagas para lojas de rua. Além disso, temos também vagas para costureiras. E o bom da história é que o candidato pode se inscrever pela internet. O candidato tem que ter acesso ao smartphone, ao computador e à internet para que consiga participar também dos processos seletivos. Hoje temos poucos processos que são presenciais, até devido à pandemia do coronavírus. Então, quem realmente for aprovado no processo seletivo, ele pode estar iniciando aí o seu 2021 e um novo trabalho.